Eu quero ir pro espaço sideral Nessa vida passageira eu vou curtir até Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define Celeste divino merece ruim no seu corpo, mensagem sublime Esse ano sudeste, no sonho, ainda sente o céu e até a luz Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define Celeste divino merece ruim no seu corpo, mensagem sublime Esse ano sudeste, no sonho, ainda sente o céu e até a luz Eu quero ir pro espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Na nave espacial Certo de que além da cima é uma jornada Eu quero ir pro espaço sideral Nessa vida passageira eu vou contigo até o fim Todas as surpresas foram, difícil é te ver de novo Na mesma frequência de um outro planeta longe De órgita tão distante, de suma excelência Seu canto deixou saudade, tão valiosa a chave E trago no peito, ultrapassando o limite A atmosfera foi curada, eu sou verdadeiro Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define Serente divino, merece ruim no seu corpo, mensagem sublime Esse é o nosso dość, no sonho e desiste o céu e até a luz Sinto o frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade, a sensação de perigo nos define Serente divino, merece ruim no seu corpo, mensagem sublime Esse é o nosso dość, no sonho e desiste o céu e até a luz Baila, canta, ama, me gusta quando bailas Baila, canta, ama, me gusta quando bailas Baila, ama, canta Baila, ama, canta, me gusta quando bailas Baila, ama, canta, me gusta quando bailas Baila, canta, ama Baila, ama, canta, ama, canta, ama, canta, ama Baila, canta, ama, canta, ama, canta, ama, canta, ama Baila, canta, ama, canta, ama, canta, ama, canta Baila, canta, ama, canta, ama, canta Baila, canta, ama, canta, ama, canta Baila, canta, amit Baila, canta, amit Wish I could make it better Wish I could make it better Can we forget this world, just you and me Forget this world, just you and me Can we forget this world, just you and me Forget this world, just you and me 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 Hold on, hold on to something Someone will make it better Will make it better I don't know, choose that, don't be what I'm about Sometimes I'm back in the business Vamos lá. 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 Vamos lá.